Na mesma escala, de Lá maior, preste atenção 1, 2, repete um corte 1, 2, repete um corte 1, 2, repete um corte Quando eu falar repete um corte, é o corte da bateria 1, 2, repete um corte 1, 2, repete um corte Você é a ciganinha Memorre em nona do meu coração Você é a ciganinha Só aumenta o cana do meu coração Não tem o sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Essa música dá pra tocar toda aqui Não tem o sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai Quero saber 1, 2, repete um corte 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 1, 3, repete um corte 1, 3, repete um corte 1, 4, repete um corte 1, 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 repete um corte Situação, você bagunçou demais As estruturas do meu coração Depois que me apaixonei, foi me enviseste Só a sétima, que era casada, é maior Agora vê se me esquece Você não merece cruzar minha estrada Então, pra baixo, pra baixo, pra cima Repete um corte, pra baixo, pra cima Repete um corte, pra baixo Não toco a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Procuro te esquecer Mesma coisa, barco e talento Eu quero, eu quero O seu amor Mi menor, mi menor, si menor Eu amo, eu amo O teu calor Eu quero, eu quero Você, meu bem Porque querida Você não me ama Você não me ama Si menor Desculpa Não me ama também Mi maior Quero Te dizer baixinho Com todo o carinho O que eu sinto O que eu sinto por ti Espero Uma chance sua Dessa noite de lua E você aqui Então aqui ó Dá pra cantar várias, várias, várias músicas Nesse pequeno acorde aqui Pra baixo, pra cima Repete um corte Pra baixo, pra cima Repete um corte Pra baixo, pra cima Repete um corte E fui ser esteiro das noites Cantei sobre o alboreci Cuidado com os pingos das chuvas Com o espalho pereci Com os olhos rasos da aguas Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Minha amiga senhorita Eu nunca pude me dizer Nem você nunca perguntou E hoje em diante Vou modificar O meu modo de vida Naquele instante Que você partiu Destrui o nosso amor Agora não vou mais chorar Eu sei que sério É maior E pra começar Só vou gostar E quem gosta de mim Pra baixo, pra cima Repete um corte Pra baixo, pra cima Repete um corte Feiticeira 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 Eu não posso negar Eu não posso negar O feliz O que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Pra me consolar Vivia sofrer Vivia sofrer No tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De tua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Tá vendo gente como é que é Pra baixo, pra cima Repete um corte Pra baixo, pra cima Repete um corte Eu não posso negar Eu não posso negar Eu não posso negar O alegre vai ser Pois preciso Falar com você Que dia fez Hoje é meu dia Eu voltei Ventei Do seu amor Pra ser Ser Feliz A seu lado Que dia fez E muito mais Milhares de músicas Podem ser tocadas Somente nesse acorde aqui De Lá maior Mi maior E Ré maior De vez em quando Pede uma sétima De vez em quando Tem alguma música Que pede um Si menor Entendeu? Mas é muito difícil Vê que eu toquei algumas Algumas que pediam Um Si menor Que eu até pensei Que ia ficar aqui De repente pediu Um Si menor Tive que Uma caidinha de nada Entendeu pessoal? Então O ritmo é esse aqui ó Gente ó Pra baixo, pra cima Repete um corte Por isso que eu sempre falei Pra vocês que é Pra baixo, pra cima Corte da bateria No meio Pra baixo, pra cima Repete um corte Pra baixo, pra cima Repete um corte Pra baixo, pra cima Repete um corte Gostaria tanto Tanto de te amar mais uma vez Muitas músicas Muitas músicas Tem até que a Subiu da minha mente Tem tanta música Eu vou fazer um vídeo De várias músicas Somente no Dó Para Sol Fá O Lá E Lá para Mi Ré maior Vou fazer vários ritmos assim Para vocês verem Como é que Tem condição de tocar Mais de Mais ou menos Umas 50, 60 Ou mais Dependendo Você procurar E várias músicas Dá para tocar Até umas 200 músicas Só que nesse Entendeu De Lá maior Para Mi maior Ré maior Valeu pessoal Qualquer coisa Deixo o like de vocês aí Obrigado E aí